E aí gente, tudo bom? Eu sou a Magris, confiar que hoje eu trago pra vocês o teste de um finalizador, mas também que é creme de tratamento. E como vocês viram na thumbnail e no título, é esse aqui, o Minha Misturinha, ou Mixturinha, ou Misturinha, não sei como é que é o nome, mas é esse aqui da Griffos, é a primeira vez que eu tô testando um produto da Griffos na minha vida e neste canal também. Esse produto é vegano, é pra todos os tipos de cabelo, ele é um dois em um, como eu disse, máscara de tratamento e creme de pentear. Ele possui protetor térmico, é liberado pras técnicas low e no full, e contém como ativos o óleo de coco, o óleo de argã, o óleo de oliva e o óleo de abacate. Então é produto de nutrição, tem muito óleo, nutrição. Eu tô muito empolgada falando disso aqui, eu tô falando bem alto hoje, eu tô diferente, eu tô muito contente. E aqui diz pra gente usar como creme de tratamento e creme de pentear pra obter resultados imediatos. Enfim, ele não vem com nenhuma promessa na embalagem, ele não diz nada do que ele vai fazer no teu cabelo, então é surpresinha, eu acho. Esse pó de aqui de 1kg, eu paguei pouco mais de 10 reais, saiu um vídeo lá no Instagram das minhas comprinhas na Amazon, tá o preço de tudo, tem vários produtos que eu comprei lá e vocês podem me ajudar a escolher as próximas resenhas aqui do canal, qual que vocês querem ver primeiro. Eu vou tirar a toalha, pra gente começar. Eu nem desembarassei meu cabelo, ó, meu cabelo não está desembarassado, tá bom? Ó, tá cheio de nó, tá cheio de nó, espero não ser sofrido pra desembarassar esse cabelo que o produto ajude no desembarasse. Dividir aqui, ó, tá cheio de nó, tá todo coisado, mas ele tá macio. Eu vou mostrar aqui já a textura. Olha, ele é cremosinho. Vamos passar aqui numa mexinha, tá? Olha, tá deslizando. Tá deslizando o Brasil, olha aqui, cadê o nó? Olha, eu vou dizer pra vocês que eu tô bem empolgada com esse produto, porque há muito, muito tempo eu queria testar ele, sabe? Aí quando eu finalmente adquiriu, eu fiquei, ó, meu Deus, não acredito que eu comprei esse produto. Porque aqui na minha cidade não vende nada, nada, nada da grifes, eu já fui em vários lugares e não tem, não tem o que fazer. Gente, tá desembaraçando muito, só com os dedos aqui, eu não tô usando pente, nada. O tipo de finalização que eu faço pra testar finalizador é bem simples, é bem básica, pra gente ver como é que fica o cabelo. Ai, 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 que nó. Cadê o nózinho que estava aqui? Já não está mais. Sumiu. Tá tendo um alto desempenho no desembarasso aqui, tô gostando. Aqui tem um baita nozão. Esse tipo de nó que faz eu chorar, eu choro quando eu vou desembarassar esse tipo de nó. O ato de desespero, não tem jeito. Olha, deu um pouquinho de trabalho, mas desfez. Tá, o nó já escorregou aqui pra baixo, ó, onde não tem creme. Ai, Jesus, que creme gostoso de passar no cabelo. Muito bom, muito bom mesmo. Como dizem que as primeiras impressões são as que ficam, a grifes já tá de parabéns. Já ganhou meu coração, ao contrário de outras marcas, né, que tá num produto bem borcaria. Tu ainda não viu a resenha da marca que me decepcionou? Clica aqui. Clica aqui, véi. Também não vai querer comprar essa mesa. Nem comentei do cheiro do produto, né. É cheirinho gostosinho, bem suave. Agora que eu me lembrei de comentar do cheirinho dele. Gente, meu, que a bola tá cheia de nó, socorro. Mas tá desfazendo muito rápido. Ó, só falta aqui, ó. Só isso. Ó, agora, como de costume, a gente vai tirar esse branco de creme das minhas mãos e do cabelo. Tá, acho que tá bom assim, né, não tá tão branco. Mas, enfim, agora eu vou esperar secar. Talvez eu trago o resultado do day after, depende do meu cabelo secar agora ou não. Então é isso, daqui a pouco eu volto com o resultado. Gente, voltei aqui, porém, no dia seguinte, como eu disse que seria, pra mostrar pra vocês o resultado do misturinha. Ou misturinha, ou misturinha. Ainda não consegui resolver o problema do nome desse produto. E é esse cabelo aqui que vocês estão vendo. Como eu disse, né, avisei, day after. Eu dormi, por isso que meu cabelo tá com um pouquinho de frizz. Dei volume e também, consequentemente, eu tive frizz. Não tenho problema com isso. Não afetou em nada pra mim o resultado do produto. A única diferença é que ele tava sem frizz e com volume pela metade. Deixou meu cabelo bastante sem volume. Mas e quais as minhas considerações finais sobre este produtinho? Como máscara, ele desmaiou o meu cabelo. Simplesmente desmaiou. E além disso, demonstrou alto poder de nutrição aos cabelos. Eu amei isso. Demais. Como finalizador e creme de pentear, ele cumpriu bem a função de desembaraçar os fios. Vocês viram anteriormente na aplicação como creme de pentear, né? Que desembaraçou muito bem aqueles nozinhos embolados que acontecem no meu cabelo. É mais um ponto positivo pra esse produto. Mas deixou meu cabelo um pouquinho durinho de creme. Eu acho que a culpa foi minha, porque eu usei bastante produto e meu cabelo tava branco. Então, não tinha outro resultado pra dar que não seja o cabelo durinho de creme. Mas eu consegui resolver o problema, a mação do cabelo, né? Meu cabelo ficou super brilhoso, super macio, super levinho. Tá com aspecto de cabelo nutrido mesmo, porque ele tá muito brilhoso. Eu não sei se vocês conseguem ver. Brilhosíssimo. Aqui o frizz que eu dei, ó. Deixei o cabelo com frizz, mas eu não tenho problema, já falei. Não tem problema com frizz. Não me incomoda. Enfim, o cabelo ficou soltinho, ficou bonito, ficou de um jeito maravilhoso. Eu amei o produto. Primeira vez que eu testei grifos na minha vida. Já me apaixonei pela marca. E pretendo trazer mais produtos deles aqui. Se tiver mais um botão desses de 1kg, o que tu me recomenda aqui é vegano, né? Que eles reformularam, como eu disse. Tem alguns produtos agora que vem escrito vegano na frente, como é o caso desse aqui. Comenta aqui embaixo pra eu procurar e adquirir, trazer a resenha aqui pra vocês. Ou se vocês têm curiosidade de testar algum também, pode comentar, que eu vou estar procurando. Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem eu tô de volta com mais vídeo pra vocês. Nosso encontro marcado aqui no YouTube é toda sexta-feira às 18 horas. Não se esqueçam também das minhas redes sociais aqui embaixo na descrição. Instagram, página no Facebook. Curtam, compartilham, me sigam. Acompanhe o conteúdo lá, porque é exclusivo pra quem me segue nas redes sociais. E como eu disse, essa semana um vídeo deu mostrando as minhas comprinhas na Amazon. Incluindo o Misturinha. Se eu posto, não deixava de acompanhar lá também. Mas, sem mais enrolações, eu vou indo nessa. Beijo. Tchau. 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 Tchau.